Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Magno Ragnarok, seja bem-vindo ao canal Departamento de Importação. Hoje, no foco do nosso radar, a verdade oculta revelada a respeito das mercadorias importadas, apreendidas e destinadas para instituições de caridade. Você sabia que a Receita Federal do Brasil, devido a uma série de irregularidades, apreende diariamente uma variedade gigantesca de mercadorias do que você pensar e imaginar? Você sabia que com um simples clique estará compartilhando conhecimento, esperança e solidariedade para com as pessoas em estado de precisão e vulnerabilidade serem beneficiadas gratuitamente por essas mercadorias importadas apreendidas? Observe que o governo Bolsonaro também tem esta preocupação com os rejeitados pela sociedade. Não é nenhuma novidade que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, efetue trabalhos sociais com surdos e mudos. Veja o que o ministro Paulo Guedes falou a respeito dos excluídos. O Estado brasileiro é desfuncional, ele não funciona. Ele tem que ser tornado uma máquina eficiente e a base também da fraternidade. Ele tem que realmente se endereçar aos mais pobres que necessitam, dando igualdade e oportunidade, não deixando o brasileiro que ficou para trás porque tem problemas físicos, ovelhice, inabilitações. O brasileiro não pode ser abandonado. As instituições que podem gozar do benefício de adquirir gratuitamente essas mercadorias importadas apreendidas são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos ao redor do Brasil, a qual se refere o artigo 2, inciso 1º, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Se você quiser conhecer a lenda íntegra, observe o link abaixo. As instituições das organizações da sociedade civil a quais nós estamos nos referindo são asilo de idosos, orfanatos, centro de tratamento de drogados, centro de tratamento de alcoólatras, organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Então, se você conhece aí no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, alguma instituição religiosa que faça projetos sociais, trabalhos sociais, sopão, doação de roupa, enfim, outros serviços sociais, pegue o pleito que está aqui em anexo diante dos seus olhos. Isso aqui é apenas um modelo o qual deve ser seguido. Salientando que os dados aqui são fictícios. Nome da empresa, razão social, falar um pouco sobre a instituição de maneira abreviada, de três a quatro linhas, o CNPJ, descrever o endereço, a finalidade do pedido, a descrição e quantidade dos materiais solicitados, assinar, carimbar e se deslocar até a unidade da Receita Federal do Brasil para protocolar esse pedido. Quem pode solicitar doação? Os representantes legais da entidade. As entidades a quais nós estamos nos referindo são as organizações da sociedade civil, que conste na ata de posse da diretoria atual, ou do estatuto, ou de outro ato constitutivo da entidade. A qual autoridade da Receita Federal deve se encaminhar à solicitação de doação? Olha só, aqui está mastigado. A qual autoridade da Receita Federal? Aos dirigentes da respectiva unidade local da Receita Federal que jurisdiciona o município da sede da entidade, ou ao superintendente da respectiva região fiscal. Observe que, no ano de 2018, a Receita Federal atingiu recordes no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria. Do período de janeiro a novembro, foram apreendidos 2.974.000.000 em mercadorias. Maior resultado da história. Em todo o ano de 2017, o total atingiu 2.301.000.000.000. Então, note que as apreensões geram valores gigantescos. E essas mercadorias, elas são destinadas de quatro formas. Se tratando de drogas entorpecentes, mercadorias pirateadas, elas são incineradas. As demais, que não são drogas entorpecentes, elas são leiloadas, e o dinheiro vai para os corpos públicos. Ou então, essas mercadorias, que não são leiloadas, elas são incorporadas à administração pública. E as migalhas, e somente as migalhas, são destinadas às organizações da sociedade civil. Esta é a verdade oculta. Analisando as estatísticas, eu notei que a maioria das mercadorias, elas são incorporadas à administração pública. Seja o Exército, Marinha, Aeronáutica, algum órgão do Poder Judiciário. A alfândega do Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, apreende 60 contêineres e mercadorias contrafeitas. Dentro dos produtos, constam brinquedos de diversas marcas famosas, aparelhos de som e capas de celular. Receita Federal em Santos, retém mais de 4 toneladas e mercadorias de alto valor agregado. Quais mercadorias são estas? Vinhos finíssimos, alguns com quase meio século de envelhecimento, suplementos nutricionais, inclusive de importação proibida, equipamentos médicos odonto-hospitalares, inclusive de uso radiológico, instrumentos eletrônicos, artigos de informática, armações de óculos de grau, peças automotivas, perfumes, armas de ar comprimido, cabelos humanos, dentre outros. Então, é fundamental que você exerça a sua cidadania. É fundamental que você compartilhe este vídeo, pois ninguém faz nada sozinho. Enquanto você não faz isso, essas mercadorias, elas são incorporadas à administração pública. E eu acho que esse não é o correto, pois o Estado deve servir o povo, e não o povo servir o Estado. O Estado deve gerar emprego, renda, oportunidades, inclusão social, e não o povo servir ao Estado para os seus fins. Mas eu acredito que, com o atual governo Bolsonaro, esta situação está mudando, o Brasil está mudando. Se inscreva em nosso canal, acompanhe as nossas dicas, e dia após dia, se torne um identificador de oportunidades. Seja oportunidade para você ajudar a si mesmo, ou ajudar o seu próximo. Se você quiser participar do projeto Importação Social, tem um link abaixo. Estaremos importando um container de cadeira de rodas elétricas. elétricas. Atenção.